Vou sair com o coração para aqueles 3 segundos Você ficar tipo Você pegou ele raspando aqui? Demais! Ele salvou demais Rapaziada! Com esse piercing no nariz que a gente começa mais um vídeo Hoje a gente tá indo lá pro festival da Full Power Mano, vai ter muita gente famosa lá E eu quero entrevistar todo mundo Já sei até que a Valentina tá lá Já sei que o Malgaristo tá lá, sei que o Thiago Portoto tá lá Sei Jorge Garcia tá lá Edu da Fupal Obviamente vai tá lá Não sei se o Petrolhead vai tá Ontem ele tava aqui em São Paulo, então talvez ele vá Diego Iga talvez vá Então vamos entrevistar todo mundo que é de famoso Inclusive aqui na frente Mas esse Jetta 211 azul que tá aí na frente É do Lendas do Asfalto Pra quem não conhece, mano, é um dos melhores Instagrams que tem de carro no mundo E ele tá aqui com a gente Atrás tá o GTI Sem Pops Tem o Matheus, tem o Yuri na BM lá na frente E foi sem querer que a gente se encontrou Tava parado na frente de casa esperando o Nicolinha Aí o Nicolinha atrasou Eles passaram na minha frente e falei, vou com eles, foda-se E a gente tá indo lá Então se inscreve, mano, assiste o vídeo até o final que tá muito bom Tamo junto e bora pro vídeo Você é o arruaceiro Essas horas O que você tava fazendo na minha avenida, cara? Não te deixei Eu tava parado esperando o Nicolinha Tá indo pra Interlax também? Tô Aí o Nicolinha se atrasou, vocês passaram Eu falei, vou com eles, foda-se O Yuri é arruaceiro Só porque eu parei, eu tô passando Arruaceiro Olha o Robito ali na frente Na culpa Robita na culpa Tá zoando Tô falando sério Tá cagada também Tava andando e encontrou eles Você marcou com alguém? É muito cagada É muito cagada Eu ia falar que carregou O ronco bonito e você me mostra o dedo do meio Pau no cu do caralho Tá bonito O seu é 3 polegadas também, né? O meu tá 3 polegadas no downpipe O resto tá de 2 Eu preciso trocar ainda, né? Só que o Itaú não deixa? Ah, o calor é foda, né? Ah, é cheio de frescura Manda um recado pro Itaú Eu juro que eu pago É só esperar eu voltar a andar e eu pago Mano, depois de 5 anos também Você não assistiu o seu nome Exato Eu vou financiar o M3 pra passar a primeira No interior Vai dar certo Quero ver me pegar E o único que era combinado pra se encontrar Não, o único que tá atrasado Mel Vai acabar com o meu consumo Tem um pouco mais pra frente Mel, é verdade que você é o único GTE sem pops, Mel? O único GTE sem pops Aqui, ó Sem pops GTE sem pops, Mel O bom de ser sem pops Quando eu fizer pops Pode ser sem pops, entendeu? Tata, 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 tata Até dar sem Caralho, cara, um gênio, velho É, visionário A culpa é acelerando contra Olha, olha, o Jetta Stage 2 Tu vem dando asfalto A rua cedo da puta, velho Estamos em Interlikes Tudo vai fazer igual Isso vai ser uma racina Que veio E aí Vem, você Giovanna, minha namorada Desprece Ninguém não gosta dele, não? Ninguém gosta dele Ninguém gosta dele Isso aí, ninguém gosta dele Olha Olha isso aqui Olha Setiram Não gostei pintura Não dá pra lá Aqui, né? Sai na carta É perfeito, perfeito, eu tava mostrando, ó, dá pra ver se aqui é a posição das cores. É, aqui dá, ó, um verde, aqui fica a mistura das cores, e aqui já o roxo, bem escuro. Esse roxo aqui é igual o meu, não é? Eu acho que não vou mais frio. Não, eu acho que não vou mais frio. Tá baseado, tá do lado de dia, mas tá, um lugar de roxo com os carros, que se é na rua. Não, tá da mata. Foi um choque de beijo, pessoal. Ô, Fê, então não foi o Instituto For Power que fez, foi você que não foi o carro. Foi o que fez o polimento e lubrificação do carro, o polimento e lubrificação da parte da frente e lateral, e a outra lateral foi o uso da outra pessoa que fez. Então foi feito lá no Instituto, mas Fê, é perfeito. Bye. Oi, Fernanda. Bye. Para. Certeza que ela mandou alguém fazer. Eu tenho vídeo, eu leio vídeo e tenho foto. Você tem vídeo, ela fazendo 3 centímetros quadrados. Fala a boca, tá, mano, eu trouxe também isso. Rapaziada, essa maravilhosa Audi aqui que tá na Full Power, eu tenho um orgulho de falar que foi um dos últimos carros que o Boss andou, que o Senna andou. Eu não consigo gravar porque tá bem na altura, eu sou cadeirante, a frase tá bem na altura, eu vou pedir pra gente gravar, mas olha que coisinha linda. Vocês não tem noção da emoção que tá do lado de um carro que o Senna andou e ainda foi um dos últimos que ele andou e eu tô aqui na frente. Queria muito que vocês pudessem sentir isso, chega a arrepiar, velho, de verdade, arrepia o braço. Mas pelo outro braço aqui tá tudo arrepiado disso. Top demais, né, amor? Ó, deixa eu gravar muito. Não dá, arrepia? Só sabia que o Boss andou, olha o signo e nozinho. Todo esse tempo e o carro. Perfeito. Tá na nossa frente, velho. Que sensação absurda ver um negócio desse. E esse aqui, ó, pra quem não sabe... Levantei, amor. Esse aqui é o super que a gente gravou. Ai, Debbie, esse aqui ele é o único. Tem o do Faustino, tem o não sei o quê. O do Faustino é do caralho, rapaziada. Só que o do Faustino é a 90, esse é a 91. Pra quem não assistiu o vídeo e já saiu comentando, ó, só falou merda. Esse carro aqui é do caralho, velho. Eu andei nele, mano, tenho todos os vídeos aí no canal. Tenho mostrando os detalhes dele, acelhando ele na rua e acelhando ele na pista, mano. Ficou do caralho. Ficou do caralho. É isso aí. Aí, ó. Minha primeira vez aqui, isso? Deixa o Instagram aqui embaixo, aqui, ó. Ele falou por aqui, mas que eu fiz o primeiro vídeo de você faz uns 3 anos. É. Pô, sério, o maluco é um dos melhores ali no Brasil. Fala um pouco, velho. Eu não sei por só você ou outro maluco, parceiro. Não, né? Não, ele é gringo. É gringo, né? É o 15? Não, velho. Ah, é. É, eu sou o Cigar também. Ele faz uma coisa que eu. Ah, é bom. Mas eu sou brasileiro. Brasileiro, né? Isso aí. Valeu, tá? Caramba, que da hora, hein? Rapaziada, chegamos aqui. Tivemos que pegar a pulseira pra entrar. Tiaguinho, fé e ceboso. Mano, esse carro é um tesão. Vou gravar pra vocês andando na pista. Agora é só achar um japonês, filha da puta, com a pulseira. Primeiro rolê já hoje. Já com a mil faz... Tem por que tirou a andei a mil? Mas tem por que você não faz drift, hein? A última vez que eu andei com você foi nesse carro. Foi lá na aldeia da cidade. Foi na aldeia. Já me segurar aqui. Minha mulher já tá lá guardando as coisas. Bicho é correndo. Esse aqui é um Lexus GS? SC. SC400. Que você falou que era 2J. Não é 2J? É 1J. É 1J. Ah, tá. Foi na trave. É a JZ, é tudo da família. Só se você mudou, tem um irmão mais velho e eu termo muito novo. Começar nosso poderzinho de drift aqui na Ultimate. Não é 3J. Música Música E aí E aí E aí E aí É, você puxa a saco, eu sou magento Sobe a sombra se tá aí, Vinho, por favor, se retira Boa! Boa! Viu, viu, viu? Eu tô roubado ou não, senhor? Olha aqui a saída, basta! A saída é pela direita, por favor! O cara tá conto no carro Ele elogia mesmo esse carro Ele elogia mesmo esse carro O cara aí, olha! Eu não vou deixar a passão Não, saída, saída, não temos dó Pior que não pode zoar ele muito, sabe por quê? Dá moral Mano, esse é o carro aí, esse é muito bom Tô brincando, é óbvio esse menino Realmente bom, mano, toca demais Mas, né? Ó, você vai me levar pra andar hoje Demorou Jú-ju-ju-ju! É ó, 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 ó Ó, ó... Ó, ó... . 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 salvou demais, ele salvou demais, o cara toca muito velho, brabo né jovem, o bagulho escorregou mano, ele deu o pé para gripar para frente o carro para não bater a traseira aqui, você viu, você estava vendo, é mais importante, sai quando o coração para aqueles 3 segundos, você fica tipo 1 e depois fala 1 e depois fala 1, Thiago eu te amo velho, nossa senhora, puta que barulho, Drift é bom demais, e aí meuzinho, eu fiquei preocupado com você velho, na primeira deu umas cabeçadas, porque eu pensei que você tinha tipo assim, você não ia conseguir segurar, porque aqui é diferente de uma pista, aqui o carro está muito arrabeado, não é que nem macu, e quando de vez em quando, você vai levar os caras com aquelas câmeras de televisão, você fala velho, o Sérgio parece um super herói andando, olha o Sérgio, não é que o Sérgio ainda não é assim, ele diz aqui, o Sérgio, o Sérgio chegou, o Sérgio chegou, o Sérgio chegou, o Sérgio chegou. O que é isso? 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 O que é isso?